Médio defensivo do Boca Juniors desperta alegado interesse de Águias e Sevilha. Espanhóis informam que encarnados estão na frente de corrida. Já deixa seu like nesse vídeo e também seu comentário. E se inscreva em nosso canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do nosso Benfica. Nesse canal te deixaremos sempre atualizado de tudo. Continuando. Ezequiel Fernandes voltou a ser apontado à luz. De acordo com o portal espanhol Tudo Fichages, os encarnados estão a disputar com o Sevilha uma possível contratação do médio defensivo argentino de 21 anos ao Boca Juniors. De acordo com aquela publicação que cita fontes próximas do Sevilha, Os encarnados ter-se-ão adiantado aos andaluzes e poderão avançar com uma proposta de 6 a 8 milhões de euros já em janeiro. O alegado interesse do Benfica em Fernandes já foi notícia em maio e junho, mas não houve avanços. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações. E assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Até mais.